Música Na semana da pátria, a Marinha esteve à frente da troca da bandeira na Praça dos Três Poderes. É uma oportunidade de mostrar o nosso patriotismo, o nosso civismo. Trazemos aqui várias escolas, grupos de escoteiros do mar, para conosco sentirmos essa vibração, esse sentimento de nacionalismo. Os escoteiros se emocionaram. Gostei bastante da banda marcial e também quando escreveram o nome do nosso país, Brasil. Eu acho isso bem importante para a colaboração da nossa pátria. O público também se entusiasmou. Achei que é um marco do patriotismo, né? É bastante bonita e trazendo a família para assistir também. Uma emoção indescritível, toca a gente. Cerimônia à parte, para a bandeira do Brasil chegar à Praça dos Três Poderes em Brasília, um longo caminho é percorrido. Ele começa nesta fábrica que fica na região metropolitana de Goiânia. O processo envolve tesoura, pano, linha e muita costura. São até seis pessoas colocando fio por fio na máquina. Alex está há quatro anos na fábrica. Ele tem uma missão específica. Sempre borda a frase, ordem e progresso. E as 27 estrelas da bandeira. A minha máquina é essa aqui. Eu aprendi nela e até hoje estou nela. Eu chego cedo, né? A gente já vai agilizando o serviço que chega. Aí eu pego o serviço da montagem, venho para o bordado. Aí eu bordo, já finalizo. Aí sim vai o dia, né? Porque o meu serviço é bordar. Aí eu fico o dia inteiro bordando, né? E quando ela vai ganhando forma, o representante comercial da fábrica fica emocionado. A bandeira do Brasil representa a nossa pátria, o nosso orgulho, né? É ter uma bandeira tão bonita como a nossa. Pelas grandes dimensões, a bandeira leva uma semana para ficar pronta. São 280 metros quadrados, com 14 metros de altura e 20 metros de comprimento. Todas as medidas definidas em lei e na cabeça do dono da fábrica, o empresário Eri, que há 16 anos confecciona o modelo que fica hasteado na Praça dos Três Poderes, em Brasília. O primeiro processo é o corte, claro, do tecido, né? Você corta o tecido nos tamanhos certinho, que dá a medida correta, porque a bandeira de lá tem uma medida exata. Entendeu? Ela não pode ter medida fora do padrão. Tem que ser a medida 100%. Então, parte para o corte, vai para a costura, vai para a aplicação das letras do ordem progresso. Vem a bola que você coloca, que é o azul, né? O globo azul, e vem a aplicação das estrelas. Você aplica as estrelas, depois vai para outra máquina para dar o acabamento. E depois de pronta, a bandeira é transportada para Brasília, por onde passa por uma minuciosa inspeção do corpo de bombeiros antes de ser hasteada. É feita toda a vistoria, de metragem, a qualquer dano, rasgo, se as letras estão certas, se tem 27 estrelas, se a costura não está soltando. Então, tudo isso a gente vistoria na hora com a presença do chefe, do dono da empresa. E aí o material é guardado, ou aqui, ou no nosso centro de suprimento de material. Cada bandeira fica um mês exposta, quando é trocada por uma nova em folha. Se fosse seguir a risca, você teria que guardar todas as bandeiras e fazer a incineração uma vez só no dia 19 de novembro, dia da bandeira. Como nós não temos espaço físico, nem local adequado para fazer, toda vez que a gente retira a bandeira, nós queimamos aqui mesmo na unidade. E assim chegamos com uma nova bandeira a mais um 7 de setembro, data fundamental para o Brasil. E aí